A gente vai fazer um negócio aqui, se ficar bom, a gente joga no canal. Chega aí Gui. Desafio? Vai fazer foto? Acabei de fazer. Vou fazer. Topa fazer umas fotos? Vamos? Agora? Ok. Chega aí. Vai ser um desafio? Ou vai ser uma comparaçãozinha? Não, chega aí. Não, chega desafio, que o último cara já veio ferrado. Topa fazer umas fotos? Não tô gravando. Bora? Bora. Lógico. Classic vs Open. Vamos lá. É, eu vi que você deu vários vídeos de pose, eu tava vendo os moleques tudo pintado, já pronto. Tão passando o fio, porque tá quantos graus? Tá 3 graus em Curitiba agora. 3. 3 graus. 3? 3. Não sei lá, cara, eu vou mentir junto. Olha o estado dos caras. Aqui a gente tem um Open Pro e a gente tem um Classic Pro. Então a gente quer ver os dois posar. Eu quero que você mostre a diferença de um Classic pro Open e a transição de poses. Tá? Então a gente vai posar. Se esse vídeo ficar bom, a gente pôr no canal. Se esse vídeo não ficar bom, a gente guarda de recordação e vocês usam. Pronto. Perfeito, galera. Então assim ó, a diferença do Classic e da Open, basicamente, é bater o peso, o julgamento é igual. Só que o Open vai ter 7 poses, a Classic tinha 4, entrou mais uma pose que é a tríceps, que não tinha. E agora, e também tem uma favorite class pose, que é a pose favorita que o atleta escolhe. É, vamos começar? Mas assim ó, o que a gente vai fazer? Você topa fazer todas? Não sei fazer mais, mas eu só. Vamos mandar as 4 pra não ficar muito bom? É, pode ser. Tá. Você escolhe as 4 poses. Beleza. Vocês são um Open Classic? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, vamos começar na pose semi relaxado, que na verdade de relaxado não tem nada, que é a primeira pose que os árbitros acessam os atletas. Os árbitros não utilizam o termo olhar, o árbitro acessa o atleta no palco e o atleta tem que saber ser acessado. Pose semi relaxado, vamos lá os dois. Aqui ó, do meu lado. Quando você for falar... Pode ir? Pode ir montar. Ok, pose semi relaxado, o intuito dessa pose é acessar o dorsal e a questão do frame, do X que o pessoal fala nisso. Então onde está o dorsal dele, se a gente baixar a valia, tem que tocar o ventre muscular do vaso lateral. Isso aqui é o X, monta lá galera, monta lá. O que é mais rápido? Tudo bem, mas no palco é assim, duplo bíceps. Como o próprio nome já diz, está acessando o bíceps, também o corpo inteiro. Não cabe mais as vezes aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá bonito as vezes posando. Tá mesmo? Montou. Ó, então aí a gente vai olhar as bases, não adianta a perna não estar aparecendo também. Vocês estão, pô... Ah cara, o que que você acha? Você vai falar um livro? Tá, mas... Enquanto eu seguro o bato? Aí o atleta tem que ficar... Nessa pose, o que que o pessoal quer ver? O pessoal, ó, como o próprio nome da pose diz, side chest, peitoral melhor lado. Eles querem ver largura e profundidade. Só que por que a gente sempre escuta na hora dessa pose? Senta na perna. Como assim senta na perna? Porque é muito comum acontecer o quê? Os atletas empatarem em cima e aí você vai olhar e falar, mas o cara não tem perna. Então essa pose ela não é pra ver perna, mas ela entrega o indivíduo que tem a perna fina. Por quê? Porque de frente você consegue enganar o árbitro abduzindo. De costas você também consegue enganar o árbitro. De lado não tem muito o que fazer. De lado não. Tá, então por isso que tem isso. Só que o grande erro dos atletas é o quê? É se preocupar tanto com a perna e não conseguir montar aqui em cima. Então na verdade você tem que fazer o quê? Ele tem que montar a base dele, a hora que... Encaixa a perna antes. Encaixa a perna antes, a hora que ele já achou o maior ventre, ele não vai se abaixar mais. Ele ignora essa parte pra cima e enche o máximo que pode conseguir. Como é que foi aquela esmercada ali? Mostra ali de novo pra nós. Não deu pra entender. Não, cara. Não é importante, cara. Aqui. Pousou. Pousou, vai lá. Pousa os dois. Nem aqui eles, viu? Ó, exatamente. Base. Agora duplo bíceps e costas. Duplo bíceps e costas é o que tá valendo bastante, pessoal. Posterior e glúteo. Que é onde é mais difícil secar, desenvolver. Então aqui não adianta. Eles não podem usar essa perna de trás só pra ficar em pé. O duplo bíceps e costas tem levado muitos títulos, né? Na verdade é a maioria dos títulos porque é onde os atletas não conseguem muita separação. O atleta geralmente ele se enxerga de frente, ele vê de frente, mas as costas é o lugar aqui menos separado. E sempre quando você começa uma dieta, o abdômen é o primeiro que seca, depois posterior e por último glúteo. Então o indivíduo que ele tem o glúteo seco significa que ele já compete faz muito tempo ou ele tá muito tempo com uma qualidade boa. Vai, pode posar. Então percebam que essa perna de trás eles estão usando pra tracionar, eles estão fazendo uma flexão. Não estão usando só pra ficar em pé, ok? Agora vamos pra tríceps. Ah, tríceps? Sim, tem na costa. Fiz costa contigo. Abdominal e coxa. Esse tapinha no frio deve ter sido bem gostoso, viu? Pessoal, então aqui ó, o maior erro dos atletas nessa hora é se inclinar demasiado pra frente e esconder o abdômen porque a luz tá aqui. Então se ele vir muito pra frente ele vai esconder. Então eles tem que posar imaginando que o facho da luz tá aqui ó. Chegar pra trás né? Isso, exato. Começa lá atrás, tem pra empurrar. Geralmente esconde muito e fica sombra. Dá pra você pôr a mão aqui. Dá pra você pôr a mão e ir pra trás. Fazem força como se fosse uma máquina de abdômen. Começa aqui e termina aqui. Dá bem certinho. Pode? Mais clássica agora? Agora uma pose clássica favorita. Vamos lá. Você vai bem nessa. Vamos lá, mas espera um pouquinho. Dá pra editar né? Dá pra editar, pô. Eles vão achar que a gente fez pose pra trás de pose. Só pra fazer. Não vai não porque eu vou pôr essa parte aqui. Mas tem que... Ó pessoal, só pra falar pra vocês assim ó. As etapas do treino de pose são duas. A primeira etapa é acertar a geometria da pose. O que que é a geometria? É onde é que vai o cotovelo de cada um, onde é que vai a perna. Aí depois vem a endurance. Não adianta o cara saber encaixar e não conseguir montar. Porque senão acontece. Ele vai montar a pose, o árbitro vai olhar. A hora que ele for olhar já não tá mais lá. Então esse é pior. Então o que tá acontecendo muito hoje, que os físicos estão tão bons que muitas vezes quem tá ganhando o campeonato é aquele último que cansa. E os árbitros sabem disso. Então o negócio é você posar antes e ficar até o final. O primeiro que posa e consegue manter é a maior possibilidade de um árbitro olhar, voltar... Manter a pose certo, né? Treina a pose todo dia? Não. Quando eu tô em preparação pela endurance. Quando eu tô em off, treinando. A gente faz pose, faz pose espelho. Testa ângulos diferentes. Mas pra criar essa resistência, é necessário você ficar lá na pose. Tremendo mesmo, fica igual um besta. Se você tá falando beleza, se não dá pra fazer. É, eu tô... Não, hoje eu não tô a fim de treinar pose. Hoje tem 3 graus. Fiquei 6 horas ali fazendo foto. Eu tô de boa porque eu tô mandando vídeo pro Pacho todo dia. Então é um treino. Então é treino de pose. E vamos lá. Melhor pose. Melhor pose clássica. 3, 2, 1, valendo. Capo do vídeo, né? Que que é isso? Eu não quero ver o Dexter Jackson cansado. Eu quero ver ele pôr. Na verdade, tem graça. Os caras se fudendo. Olha a cara do sardinha. Tem graça. Tem graça. Você não acha que eu tô... Então mais as sete lá. Vamos lá. Duplo bíceps. Agora a gente vai fazer as 3 poses que faltam. Certo? De open. De open só. Muito bom. Galera, então a gente fez as poses da Classic. Faltou 3 poses. Expansão de frente. Expansão de costas. E mostre muscular. Mais musculoso. Vamos lá. De frente. Let's break. Expansão de dorsal. Como o próprio nome já diz. Expansão de dorsal. Tem que ficar bem visível o dorsal. O ventre e a perna. Galera, viram? Gostaram? Analisaram? Muito bom. Agora de costas. O que que você brilhou? Como é que fazer essa pública? Pensa que você é a mesma coisa que tá aqui frente. Essa é a mesma coisa minha. Nunca mais fiz. Isso, pública de casa. Mostre muscular. Your favorite most muscular pose. Mais musculoso. Your favorite most muscular pose. Muito bom galera. Isso aqui foi só um pedacinho. Só uma palinha. A gente pegou o dedo do Nighter. Pegar os caras pra posar. Os caras tão cansados. Tá frio aqui em Curitiba. Mestre. Ué? É mesmo? Rola o hambúrguer agora? Quase. Na verdade, eu queria ver os caras posarem 30 segundos cada pose. Mas eu tô bonzinho. Então vamos aproveitar e pegar um bo animador. Deixa o cara completar a categoria. Deixa o cara completar a categoria. Deixa aqui ó. Deixa o cara completar a categoria. Galera, essa é a diferença. A gente tem o Lucas Open Pro. A gente tem o Zanka Classic Pro. É difícil de lembrar que é Classic, né? Para de colocar roupa. Espera acabar o vídeo, mano. Espera acabar o vídeo. Legal mostrar e entender justamente que tem poses diferentes, mas os critérios são o mesmo. Um bom físico é um bom físico. Uma cintura fina é uma cintura fina. Uma largura das costas. A única coisa que eu falaria de diferença é o seguinte. Na Open sempre você tá buscando o X. Sempre. Jamais você pode pegar um cara que tem um dorsal maior que a perna. Na Classic também busca um X. Mas se por acaso tem um indivíduo que o tronco é levemente maior que a perna, como era o Arnold, Frank Zane, esse cara pode levar. É a única diferença. Entendi. Bacana. Quer pôr a roupa? Quer pôr? Eu queria muito. Quer pôr a roupa? Pode. Ah, eu gosto de ver ele. Vai virar mesmo. Vai virar mesmo. Vai virar mesmo. Galera, gostou desse vídeo? Deixe seu curtir. Compartilhe. A gente tá quase batendo um milhão de inscritos no canal. Nos ajudem. Tamo junto. É nóis. Beleza conta como critério no Classic? Beleza? Não. Não conta. Ah, você pode competir então, Robson. Como que é a resposta? Eu não vim por beleza nesse mundo. Minha missão da Terra é outra. Ninguém tem dúvida. Qual que é seu ponto forte? Chega um ponto que a feiura fica exótica. É. Mas a beleza é no bodybuild e conta a ponto, né? Pergunta Robson ali, Gui. É o diferencial. É. Por isso que o Donarim me consertou. Posso falar? Ó, mete apoio aí. Acaba o vídeo. Acaba o vídeo que a gente vai virar muito meme já essa viadade. Tchau, tchau.